Olá, bom dia, tudo bom? E hoje a gente vai dar continuidade então a nossa temática sobre legislação. Na aula passada a gente finalizou falando sobre o sistema UAB, Universidade Aberta do Brasil, que é o sistema que a gente viu que tem dado certo dentro dessa modalidade de ensino. Eu conheço dois, conforme eu disse, um aqui no estado de São Paulo e o outro no estado do livre. No estado do livre eu conheço mais, por estar cursando o curso de história lá no colo de resenha do CEDERJ, que é um consórcio de universidades federais e técnicas. E o negócio funciona realmente. Aqui no estado de São Paulo a gente tem a chamada Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, do qual faz parte a Univesp, a Unesp e as FATECs. São cursos que priorizam principalmente as licenciaturas. Aqui esta Univesp, eu sei, tem clínica, ciências sociais, pedagogia, esses cursos de licenciatura que eles priorizam. Muito bem. Vista a questão do sistema UAB, a gente passa a analisar a cordaria MEC 4059-2004, que vai propor o quê? Uma organização pedagógica e curricular. Olha só como a gente já avança em termos de organização curricular e pedagógica do curso. Então o UAB foi tendo um tratamento acompanhado de perto, e foi só melhorando em termos de legislação. Em 2004, a oferta de até 20% da carga total. Então quando eles falaram em organização pedagógica e curricular, o que eles trouxeram dentro desse assunto, de que dentro da organização pedagógica e curricular do curso, até 20% da carga total do curso pode ser feita na modalidade ELE. Então às vezes a instituição elabora uma organização pedagógica de que algumas disciplinas daquele semestre vai ser na modalidade EAD. Aí o aluno, ah, eles tomam batalhão, não quer mais que tenha aula presencial, aí ó, já está colocando a disciplina em EAB. Aí ó, agora vocês já sabem que tem uma previsão legal para isso. De até 20% da carga total da grade curricular pode ser feita na modalidade EAD. Tá? Por aí. Por aí. Tá? Por aí. Aqui a gente tinha uma EAD, mas ficou muito. Aqui? É, pra lá onde? Mas é a disciplina fazer a parte da grade curricular? Não, tá aqui. Ou era essa curricular? Essa curricular. Era essa curricular, né? Ah, é desse grave curricular mesmo. E nesse aqui você pode pôr no currículo. E eu dei aula no litoral e eu vi acompanhar isso daqui. Eu vi ser realizado isso daqui. Qual foi o problema? Eles fizeram planejamento com base em instituições que faziam parte do grupo deles, que é onde eu dei aula, de São Paulo, de Brasília, cujo perfil do aluno é diferente do litoral, onde eu dava aula. Eles instituíram a modalidade de educação à distância e davam um CD para o aluno acompanhar. O aluno do litoral, ele era mais humilde. Ele não tinha nem computador em casa. Então ele pegava o CD e ia assistir aula na onde? Na lan house. Imagina se ele ia assistir aula na lan house. Então foi um negócio que, na minha opinião, faltou o planejamento. Inseriram na grade curricular, mas faltou o planejamento. Planejamento para verificar o perfil de aluno. Eles pegaram o perfil de aluno na da capital e de Brasília, onde eles compraram a instituição. Em base com o aluno, para vocês terem uma ideia, instituiram a ideia para o CD e o aluno. Aí, no litoral, o aluno era mais humilde, porque ele não tinha nem mágico, no caso, de computador para acessar e assistir as aulas. Então, faltou o planejamento, mas eles instituíram isso aqui. Um outro ponto interessante dentro dessa portaria. Como devem ser feitas as tutorias através da modalidade à distância? Tudo isso também é regulamentado. As tutorias devem ter cargas específicas para os tutores que vão fazer o acompanhamento, tanto presencial quanto à distância. São cargas horárias diferenciadas. São cargas horárias diferenciadas. O professor, doutor, vai ganhar tanto na modalidade à distância, quanto na modalidade presencial. E uma outra responsabilidade que as instituições têm que ter. Docentes qualificados. Porque se a ideia é deixar simétrica, ou seja, idêntica à modalidade à distância e a modalidade presencial, se a ideia é essa, é igualar, nós não vimos que o diploma vai no território nacional idêntico, igual aos cursos presenciais? Então, os docentes têm que ter a mesma qualificação. Isso aqui é uma outra coisa que eu ressalto, lá do plano de Sederge. Os meus doutores, a maioria faz doutorado e faz mestrado. Tem que ser no mesmo padrão, tá? Como se fosse presencial. Se o professor vai dar aula no mestrado, ele tem que ser doutor. Se ele vai dar aula na pós-graduação lá do censo, ele tem que ser no mínimo mestre. Ele tem que estar sempre com uma titulação acima. Ou seja, a qualificação dos professores não pode ser algo de aspecto secundário. Pelo contrário, é prioridade do curso EAD. Para dar aula na finalidade, vocês vão ter uma pós-graduação? E, evidentemente, dentro da carga horária sua, que preencha no mínimo as 360 horas. Que se exige com o curso de pós-graduação lá do censo. E que tem as disciplinas, por exemplo, metodologia do ensino superior. Tem que ter. Tá? Que você possa lecionar. Antigamente, faltava até o extremo. Eu cheguei a pegar professores, aqui mesmo tinham professores, com apenas graduação. Antigamente, podia. Hoje, não pode mais. Para você dar aula na gravação na noite, você tem que ser no mínimo pós-graduação. Tá? No mínimo, uma especialização. Que é aquilo que a gente viu do lado censo. Tá tudo bem? Então, mas, por exemplo, esse escritor, que cuida, por exemplo, as normas, a quantidade a dia a dia. Eu já fiz seis meses, e a Leandro não custou, e saiu muito certo. Ele trabalha mais como um orientador, né, mais. Por exemplo, que eles dão os livros, você estuda, mas nem dentro da própria matéria, eles não tiram dúvidas de jeito. Orienta-se, né, a própria matéria, a própria matéria, a própria matéria, eles não fazem, assim, o desenvolvimento mesmo no trabalho como professora ali dentro, né? Hoje, o maior desafio do NAD é superar a questão da qualidade. Eu já vi EAB igual ao bate-papo. Igual ao bate-papo. Se o professor entrava hoje, ele fala só depois da manhã, depois ele entrava só na semana que vem, quer dizer, o aluno fica isolado dentro do sistema. E o EAB não é isso aí, o EAB não é isso aí, tá? O EAB é um acompanhamento próximo. Por isso que esse sistema, a modalidade, por exemplo, sempre presencial, que é o que você quer, eu tenho um doutorio durante a semana. Tá lá o professor, eu chego e ele tá lá, esperando. E aos sábados, tem aulas normais. Então, o maior desafio hoje, ou um dos desafios hoje do EAB é melhorar a qualidade. Melhorar a qualidade dos cursos, porque depende muito da maneira como o curso será administrado. A minha amiga se tornou, eu falei, se você estiver quarentena, e eu uma vez por mês, tá? Eu já falei, eu já falei, eu 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 falei. Eu falei, 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 eu falei dele. Com qualidade só, ele é mais difícil e tende a ser mais difícil do que o presencial, porque ele exige da pessoa uma auto-organização, uma auto-disciplina e tem gente que tem dificuldade disso. Sente a necessidade de ir para a aula e copiar copiar a matéria e estar junto para esclarecer e a pessoa pega o sistema de modalidade e a distância ele sente porque aquilo é um universo diferenciado e que exige muito dele depois que ele não está acostumado. É por isso que os cursos de qualidade, os alunos geralmente naufragam no decorrer do curso, não conseguem acompanhar A minha sobrinha fez ele até não passou no seletivo de batom Não conseguiu passar Não conseguiu, tinha uma aula não conseguiu não conseguiu passar Acabou que se formou a aula do EAD Então tem isso, tá? Então, docentes qualificados Olha uma boa resolução Olha de quanto que é a resolução A gente está vendo a legislação do EAD desde a Constituição de 88 Olha o ano passado A gente já teve uma legislação que é considerada um marco regulatório da EAD O que estabeleceu esse documento essa resolução? Melhorar a oferta e as condições da modalidade EAD Vocês observem que eles estão sempre procurando avançar e melhorar em relação ao EAD Não está um negócio cargado Tá? Dendo o contrário Constantemente eles estão produzindo material legislativo sobre essa modalidade educacional Tá? O EAD a previsão dele é o artigo 80 da LDB É o artigo 80 da LDB que a gente viu em aulas passadas que trouxe o EAD como modalidade de ensino De lá pra cá só avançou e no ano passado saiu essa legislação Qual? Essa legislação não fica em cópia Ela sofre críticas e uma das críticas é da Associação da BED Associação Brasileira de Educação à Distância Olha, a gente já tem Plano Nacional de Educação à Distância que a gente viu e a gente tem a BED Associação Brasileira de Educação à Distância Pra vocês verem como essa modalidade de ensino tem produção científica tem gestão tem administração e eles acompanham tudo e o documento sobre a crítica Olha o que eles disseram Um arco legal que é esse documento se apresenta de forma ultrapassada Olha a crítica severa na BED e restritiva com relação à expansão e à autonomia acadêmica e intelectual das IES Instituição de Ensino Superior de brasileiras tanto as públicas quanto as privadas Identifica-se a geração de uma forte concentração de mercado oferece o curso para variar um mas não oferece qualidade Pisa o dinheiro Pisa o dinheiro Forte concentração de mercado o que impede os avanços como a inovação e as práticas educativas mais abertas flexíveis mediadas por tecnologias à distância Então, o professor eu acho que é assim que... Você está pensando que eles não criticam? Eles criticam e sabem que tem cursos de EAD sem nenhum padrão de qualidade E segundo eles o documento contribui para isso A autofiscalização por exemplo dos cursos Se o curso é uma porcaria se ele não oferece qualidade cabe ao órgão educacional e lá chegar na instituição vocês estão impedidos nós estamos descredenciando que tem que ser credenciado Nós estamos descredenciando essa instituição porque os cursos oferecidos na modalidade à distância que vocês estão proporcionando não seguem as normas previstas na legislação Não tem nenhum comprometimento com a qualidade Então, se vocês não melhorarem não colocarem tal item item A item B item C para a oferta de um curso com qualidade vocês estão suspeços Falta isso e a ABED sabe disso concentração de mercado só querem saber de lucro e a qualidade não Tá? Bom é a ABED disse mais além disso aqui pessoal ela falou que o documento não propõe avanços significativos para o cumprimento das metas do PME o atual PME que é de 2014 é decenal vai até 2024 de acordo com a Associação Brasileira de Educação à Distância o documento marco regulatório da EAD a maneira como ele trata a EAD não propõe não traz condições para que as metas contidas do PME as metas estão aqui a meta está aqui as metas contidas do PME sejam cumpridas já para pegar um gancho né quais seriam as metas aumentar a taxa de matrícula em 50% né na faixa etária de 18 a 24 anos essa é uma das metas do atual PME do Nacional de Educação só se o emprego exigir entendeu só se o que? se o emprego exigir se o emprego exigir aumentar a taxa de matrícula em 50% nessa faixa etária tá 40% das novas matrículas devem ser feitas no segmento público 40% das novas matrículas devem ser feitas no segmento público essas são as metas 12 do grupo tá na meta 12 do PME e tem outras que acabam englobando a modalidade de distância também tá então 40% das novas matrículas devem ser no segmento público eu assim eu vou falar de uma instituição privada cujo EAD é padrão de excelência fundação Getú e Parques isso pode fazer tranquilidade material de primeira tutoria funciona tá material é altíssimo provas presenciais tutorias acompanhamento aqui tem interno tem tem inclusive bolos uma matéria que você já buscamos é dentro do shopping dentro do shopping fundação Getú do Quarto os caras são super sérios super sérios você não cumprir as técnicas do curso você não não já é tomado não tem esse negócio para não ficar largado no sistema virtual não tem esse negócio o senhor tem o senhor o senhor tem o senhor o senhor Muito mais que eu procurava. Muito mais. Mas quem que deu o curso, você lembra? Ah, eu também perguntei para oferecer as outras pessoas. Entendi. É, porque eu na coordenação já peguei um currículo para analisar de uma aluna que veio no Magistério. E o currículo dela realmente era bom. Então, a fase de terminar de currículo de pedagogia aqui, ela vai conseguir eliminar bastante disciplina. Mas como foi feito pelo governo, eu acredito que tenha sido um padrão de qualidade considerado. Para poder encaminhar esse pessoal para sala de aula. O problema maior que eu falei para vocês foi lá na gestão FHC. Lembra? Da abertura para as instituições privadas. Esse aspecto foi bom. Só que não houve acompanhamento da qualidade. Então, principalmente as instituições privadas começaram a ofertar curso sem ter a qualidade. Não tinha fiscalização ou a fiscalização precária. Deu o que deu. Se hoje você tem uma expansão, crescimento da oferta de ensino superior na modalidade de distância e também de curso de extensão de aprendizamento por instituições privadas, só que a grande maioria não viva a verbalidade. De 96 para cá, de 96 para cá, houve um aumento considerável no número de matrícula. Antes de 96, não se falava em EAD dentro da legislação. Antes de 96. Hã? Então, mas já tinha, por exemplo, o aval constitucional, entendeu? O Brunão já tinha um aval na Constituição. A LPD consagrou isso daí. É a partir dela. E daí você vê, principalmente na gestão da FHC, o crescimento das instituições privadas e a oferta de curso nessa modalidade. Tchau. Tchau.